Que beleza! Gurizada buena da culinária tosca! Faz tempo que eu não gravo um vídeo, né? Voltamos! Mas eu recebi um mimo, um presente agora, que a gente tá no mês dos pais. E esse presente, cara, nada mais é que um grande estímulo pra gravar uma receita bem legal pra vocês aqui. Então, olha só! A Philips Valita me mandou este mixer. Esse objeto polivalente, esse objeto cheio de utilidades, versátil, como nós pais precisamos ser. Este objeto aqui vai me ajudar a fazer panquecas coloridas. Na verdade, eu não vou fazer. Eu só vou cuidar do fogo e de objetos cortantes, porque fogo, faca e palavrão são coisas de adulto. A Alice vai me ajudar a cozinhar. A Alice está atrás das câmeras, mas agora vai me ajudar. Bora cozinhar, Alice! Muito bem! Então, a receita são panquecas coloridas, pra homenagear todos os tipos de pai. Pros ingredientes, a gente vai precisar de uma colher de sopa de manteiga, um ovo, uma xícara de leite e uma xícara de farinha. Muito simples. A gente vai dobrar essa receita e fazer uma panqueca de cada cor. Alice, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar, pai. O que significa a frase pra ti, pai é quem cria? No meu caso, esse do pai é quem cuida serve muito bem. Porque o papai sempre fica aqui em casa comigo, a mamãe tem que sair pra trabalhar. Aí ele cuida do pite, do cachorro. Ele é o cara que mais fica nessa casa. E assim, ele sempre... Toda vez que eu me machuco, normalmente é ele que chega e ajuda. Toda vez que eu tô com um problema de matemática, ele chega pra me ajudar, mas depois a mamãe vem nos ajudar. Porque às vezes a gente esquece algumas coisas. A mamãe é a mais inteligente dessa família. Pô, que isso, cara? Oxi, eu tô... Aqui em casa, tu fala pai quer dizer mãe e mãe quer dizer pai. Tu consegue explicar essa confusão? Eu não consigo. Eita, pera. Eu realmente só falei isso, eu confundo. Mas deve ser por um inconsciente, talvez porque ele cuida mais de mim. E aí, Lelê? E o pai? Mamãe. Papai. Mamãe. Papai. Mamãe. Vamos lá, vamos separar aqui a minha receita. Já misturar aqui o espináforo. Ok? Uh! Agora de cenoura. Hum, hum, hum. Mais cenoura. Mais cenoura. Muita cenoura. Nossa, ficou bonito. Ficou um... Oranja bebezinho. Eu vou pegar uma metade e já deixar pronta pro nosso querido amarelinho. E a outra, eu vou usar aquele corante natural chamado beterraba. Perfeito. Agora, a beterraba. Agora, isso sim vai ser uma cor enorme. Foi muito rápido, véi. Três em seguida. Então, assim, as massas já estão aqui prontinhas, né? A Alice fez a parte dela. Tenho que fazer a minha. Tchau, 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 tchau. Agora é só levar pra panela. Pimentinha. Uma pitada de sal. É muito importante a gente dar personalidade pro nosso molho. O que que eu vou fazer com ele? Afinal, todos os pais tem muita personalidade, né? Eu tô aqui com manjericão e orégano. Eu coloco num infusor de chá. Lindo. Mais personalidade? Claro, por que não? Então, um pouquinho de melado de cana pra tirar a acidez do molho. Enquanto o molho reduz, vou picando aqui rapidinho as nossas cargas. Esse aqui vai ser sopra de queijo, linguiça e costela. Então, Alice, vamos montar nossas panquecas. Tá bom? Tá bom. Deixa eu me dar um prato aí. Tô, pai. Ó, peguei uma de cenoura. Eu vou montar as vegetarianas, tá bom? São de queijo e molho. Ah, eu gosto mais das carnívoras. Se o teu pai fosse um eletrodoméstico, que eletrodoméstico ele seria? Acho que um liquidificador, porque ele grita pra caramba. Qual é a parte mais legal de ser minha filha? Ser doce. Às vezes. O que que tu acha de crianças que têm dois pais? Assim, eu não sei muito sobre o assunto, porque no meu caso eu tenho uma mãe e um pai. Mas eu não tenho nenhum problema com isso. Tipo, eu acho que contanto que os dois pais, ou um pai, ou qualquer outra coisa, trate bem quem você tá cuidando, você é uma boa pessoa, contanto que você trate como a pessoa deve ser tratada. Então, o importante é ter amor. É, o importante é o amor, assim. Muito bem. Eis aqui nossas panquecas coloridas. Olha que bonita, gente. Olha que bonito. Então tá pronta a nossa receita aqui. Obrigado, Filipe Svalita, pelo mixer, por essa varinha mágica. Criar não tem mágica, é difícil. Tá aqui a nossa receita. Criar um filho, criar alguém nessa vida, não tem receita pronta. Mas como qualquer receita dá certo, dá errado, Eu aproveito que eu tô com a minha filha aqui, peço desculpas pelos erros, e aproveito os nossos acertos também. Então, vamos ver se a gente acertou na comida? Eu acho que sim. Qual que tu quer? Eu quero a rosinha. Eu achei a mais fofa. Bastante molho e queijo. Eu vou, então, numa verde. Eu também quero uma natural. Pode ser? Pode. Então, eu vou ficar com outras duas cores aqui. Duas cores pra ti e duas cores pra mim. E obrigado, Alice, por tornar não só esse prato colorido, como minha vida mais colorida. Que fofo, pai. E de nada, ué. De novo. Ok, corta o sinal. Verde.